Instituto Alfa e Beto, bom para os professores, uma vez que ajuda a dar aulas, facilitando o seu dia a dia e o plano de aula. Bom para diretores, supervisores e secretários, que tem um forte aliado para a realização do seu trabalho. Bom para os prefeitos, que podem oferecer educação de qualidade e resultados comprovados. E bom para as crianças, que aprendem brincando e brincam aprendendo. Bom, resolver o problema da educação básica brasileira não é uma coisa que se faça da noite para o dia, que por partes. Neste momento do Brasil, todo esse momento pós-pandemia, o essencial é a questão da alfabetização, segurar que a criança, por uma escola, alfabetiza no primeiro ano. E a partir do sucesso em fazer isso, avançar para as outras séries usando metodologias e estratégias adequadas. Instituto Alfa e Beto, a resposta para o problema da educação básica de qualidade para as crianças brasileiras.